Tem um momento apimentado, né, aqui do nosso programa Papagaio Falante. Entre quatro paredes vale tudo? Tudo. Estou perguntando. Óbvio. Com o Ju, então? Tranquilo? Tudo e mais um pouco. Aqui, ó. O que que não pode se falar? Mas eu vou te explicar o porquê o tudo pode tudo. Claro. Quando a gente ama de verdade, eu acho que vale tudo. Eu acho que quando você não tem essa certeza que eu tenho, que esse é o cara que eu quero pra morrer do meu lado, eu acho que não valeria tudo. Entendeu? Esse cara que eu respeito e que ele me respeita, por isso vale tudo. Quando falta com respeito, eu acho que daí você não pode fazer a coisa. Ou quando essa pessoa, você não confia o bastante, eu acho que não pode. A minha confiança, a confiança que eu tenho nele, que ele tem em mim, que eu sei que ele vai me proteger, que eu sei que eu quero proteger ele, eu sei que eu quero cuidar dele, eu sei que eu sou cuidada por ele. Então, é uma coisa assim, vale tudo. Vale tudo e mais um pouco. Quando eu digo mais um pouco, eu posso dar asas à imaginação das pessoas. Sabe a sacanagem? Pior, vale com ele. Porque eu sei que eu estou protegida e eu estou fazendo com amor. Entendeu? Eu não estou fazendo isso. Troar, homenagem a Troar. Eu nunca fiz. Você é a favor, vai faria? Ué, se o Ju quisesse e eu quisesse, por que não? Aí, está vendo? É isso. Está vendo o rabeiro? Está vendo o rabeiro? Está vendo o rabeiro? Puxa vida, isso é uma mulher, meu irmão. É, é isso aí. Não é que nem outras e outras aí que fica... Ele está louco, ele ficou louco com o negócio do trisal. Ele ficou louco, né? Eu falei trisal, ele ficou, uau, trisal, eu quero. Aí, agora, está aí. Você falou isso agora. Ô, Xuxia, o que que... Aqui estou perguntando. Qual é a parte do corpo do Juno que você mais gosta, que você mais fica olhando e que você mais fica louca? Esse pessoal pergunta só besteira, né, cara? A parte do corpo, assim. Bem, como eu... Estou apimentando, estou apimentando. Eu uso o verbo junar, eu juno bastante. Eu acho que não tem uma parte que eu possa dizer para você que eu não olho ou que eu não tenha já decorado. Eu sei todos as... Ele não tem marquinha de pinheirinho lá. E é... Ai, caraca. Ai, cuidado. Pinheirinho é só o Sérgio que tem um pinheirinho. Ele não tem, mas... De Natal. É, mas é maravilhoso. É do jeito que eu quero. Mas aí estão perguntando, ele é melhor de frente ou de costas? Estão perguntando assim, as pessoas estão perguntando... O Ju, você é melhor de frente ou de costas? É, de frente. Ele vem melhor de frente ou ele vem melhor de costas, assim? O Ju, de lado, de ponta cabeça, de qualquer jeito eu gosto dele. É isso, de amar. Isso é amar. Isso é amar. Ele tem um cheiro maravilhoso. Jequiti. Jequiti. Ele tem um cheiro, ele tem um gosto, ele tem um... Eu amo ele, de qualquer jeito. Ai, estou perguntando aqui, o que ele não poderia falar na hora que vocês estão transando? Canta quem quer pão. Canta quem quer pão. E o que que ele fala que mais te deixa louca quando vocês estão transando? O Ju, ele parece um fórum ambulante, sabe? Sabe aquele fórum de sacanagem que tinha na revista Eliella? E falava... Ele é assim, ele toca no... Costa no ouvido da gente, só fala coisas assim... Coisas loucas. Nossa. Aí você pira, você fica... Maravilhoso. É importante, você acha, na transa falar, né, bispo? Porque tem gente que é mudo, né? Tem gente que é muda, né? Tem gente que fala. Mas tem que saber falar, né? Tem que saber falar. É, pra não falar merda, né? Eu, por exemplo, quando eu transo, eu faço... Iê, iê! Olha só que delícia. Iê, iê! Você fala muito quando eu transo, Arrabio? Não, 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 não. Você só sussurra. Não, é, sussurra. Você sussurra. Como é que você faz? Como é que se demorir na transaria? Mas hoje eu vou te comer gostoso. É hoje que eu vou te levar pra cama. E vou mostrar uma mágica que o Mr. M me ensinou. Sumiu, apareceu, sumiu. Apareceu. Não, péssima. Ô, Júlia, tô perguntando aqui. Você é ciumenta porque o Juno é muito bonito. Não, pelo contrário. Quando ele me chega pra mim e fala, nossa, olha aqui, me mandaram, uma mulher mandou uma foto pelada. Falei, que legal. Sério? Não tem nada. Quando, ai, nossa, as mulheres dão em cima dele, eu falo, que bom, é meu. Cara, e ele também é apaixonado por você. Na realidade, eu não tô te dizendo que eu tenho firmeza, sabe? Eu sei o que eu tenho, o que eu dou pra ele. Mas é que eu tenho tanta confiança nele, eu tenho tanta certeza de que eu sou dele e ele é meu, porque não tem espaço pra ciúme. Não tem ciúmes. Tão bom isso, né? Não tem espaço. Não tem, não tem. Vê, Cato, eu tô perguntando, é verdade que você dorme pelada e você bota o ar condicionado menos de doze, menos de dez, que ninguém consegue dormir junto com você? Nove. É verdade isso? É verdade isso, bicho? E o Júlio, como é que faz? Ele dorme no outro quarto? Ele se acostumou? Não, ele se acostumou, se acostumou. Sério isso? Porque eu me lembro que você tinha esse problema lá de você botar os ar condicionado e tudo. É, eu tenho uma coisa que os ar condicionado no meu quarto, eu tenho que assinar um termo, porque é frigorífico, né? De responsabilidade, que se der algum problema em mim, tipo, sei lá, uma pneumonia, o problema é meu, eu que quis aquilo. Então, é como se fosse uma câmera frigorífica, o meu quarto. Então, ela chega a nove graus, sai nove graus e chega, tipo, onze, dez, doze, às vezes treze, na minha cama, depende. Então, perguntando aqui, para finalizar esse papo apimentado, se você gosta de assistir filmes do Sex Hot, do Playboy, dos negócios, se isso te excita. Então, eu não curtia, não, mas o Júlio curte muito, então eu acabo assistindo com ele. Ele é viciado. O filme do Frota, por exemplo, seria um filme, um filme do Frota, você assistiria o filme do Frota, assim, para dar uma inspiração? Na realidade, eu já assisti por curiosidade. Para ver a atuação, né? Isso é muito interessante. Eu assisti por curiosidade, porque eu queria ver. O Frota com a Rita Cadillac. Então, eu já assisti por curiosidade. Você nunca assistiu por curiosidade? Você tem... Já assisti também. Eu já assisti também. Claro, é óbvio. Claro, é óbvio. E me diz uma coisa aqui, para finalizar esse papo apimentado, você é uma mulher que grita muito, ou você grita pouco, ou não grita, ou você só sussurra? Perguntas curiosas. Então, eu tive fases. Por exemplo, quando eu comecei, o Pelé dizia que quem fazia barulho era prostituta. Então, obviamente, eu não fazia nada. Depois eu comecei... Quando eu comecei a ter minha relação com o Beca, eu comecei a aprender a me soltar um pouco mais. Aí, depois, eu acho que eu fiquei em uma fase, sei lá, sem saber o que fazer. E hoje, eu sei muito bem fazer e receber e dar e receber. Então, na realidade, depende do lugar, você pode gritar. Depende do lugar, você sussurra. Depende do lugar, você pode fazer o que você quiser. Porque eu acho que é assim. Se eu estiver com algumas pessoas por perto, eu posso ficar caladinha e ninguém saber. Agora, se eu também estiver só eu e ele numa ilha... Aí grita. Vale tudo. Quando vocês mandaram aquele vídeo para mim, vocês estavam lá no Caribe, ali deve ter sido uma gritaria louca, porque vocês estavam sozinhos numa... Não, em hotel não tem como você fazer essas coisas também. Você tem que respeitar o cara que está do lado, a pessoa que está do lado. Não tem como você fazer esses negócios. Imagina o cara bater na porta. Que barulhinho se você atender, o cara faz chucha. Da, amiga. E aí E aí E aí E aí Obrigado.